Tomou essa vacininha, mas papai, papai não tem culpa não, meu filho, papai não tem culpa não Meu filho, papai não tem culpa, seu bumbuzinho tá doendo não, meu filho Papai não pode fazer nada não, meu filho Você tomou vacina, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho Olha pra papai, meu filho, papai tô conversando com você Papai tá explicando que a vacina é necessária, meu filho A vacina é necessária, meu filho, pro seu bem Foi o veterinário que aplicou, você não fez nada, meu filho Agora você tem que tá se vingando em mim, meu filhinho, calma Pô, meu filho, me morde não, meu filho, calma, meu filhinho, calma Papai tecido, meu filho, o veterinário deu vacina no seu bumbuzinho Pra você ficar bem de saúde, meu filho Aí você fica se vingando em mim, meu filhinho, calma Pô, meu filho, calma, calma, pô Papai, me morde não, meu filho, me morde não, meu filho Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, meu filhinho Vai ficar tudo bem, calma Calma, meu bumbuzinho, vai sarar A vacininha, meu filho Eu vou falar com o doutor Tiago, hein Que você tá reclamando agora Nele deu a vacina e você não falou nada Até hoje, meu filho, desde aquele vídeo Você não conseguiu nem uma namoradinha Você foi na psicóloga, mas não adiantou nada Adiantou alguma coisa? Olha só, gente, a cara dele Ele só tá só, meu filho, calma Adiantou alguma coisa, consulta? Não adiantou nada Ô, meu filho